Hello, my friend! Seja muito bem-vinda a mais um Bye Bye Estresse de Jô Figueiredo. Com esse programa, eu compartilho com vocês um pouco de como a dança do ventre tira o estresse do dia a dia. Eu te mostro como que é a dança do ventre e manter tranquila e calma nos momentos de estresse e nos momentos de pressão. Então, com isso, eu vou te mostrando, vou te ensinando e aos poucos você também vai tirando o estresse do seu dia. Então, vamos lá! O tema de hoje o Bye Bye Estresse é a novela O Clone. Gente, e quer desestresse melhor? O que é que você não tá me assistindo uma novelinha? Eu, particularmente, amo a novela, principalmente novela velha, que é a novela que a gente vai lembrando as coisas, eu acho ótimo, acontece uma coisa assim. Nossa, eu lembro disso! Nossa, eu não sei o que acha que eu não sei o que é isso. Então, ela desestresa uma calma, você tá assistindo ali, você tá libertando a sua cabeça de outras coisas. Então, por isso que eu também resolvi falar da novela O Clone, nesse desestresse. E eu também resolvi falar da novela O Clone, porque ela foi uma das minhas inspirações pra começar a fazer dança do ventre. Eu comecei a ver lá a Jade, dançando, as outras dançarem das profissionais de dança do ventre, que é uma espécie na casa do Tio Ali. Aquilo ali vê o olho brilhado. E eu tenho certeza que muita gente que tá me assistindo também teve a novela O Clone como inspiração pra começar a dançar. Ninguém esqueceu dessa novela, gente. Então, por isso que eu achei importante falar sobre ela, fazer um resumão aí da novela pra vocês. E eu espero que vocês gostem. A novela O Clone, gente, ela foi escrita pela escritora Glória Pérez e foi dirigida pelo Jaime Monjardim. Ela começou dia 1º de outubro de 2001 e terminou dia 15 de junho de 2002. Ela teve 221 capítulos. E a autora queria justamente mostrar um passado, demonstrar o passado e também mostrar o futuro. Como que ela fez? O passado, ela demonstrou mostrando a religião muçulmana, mostrando a vida dos árabes, mostrando ali Marrocos, que eles são um povo muito tradicional, porque eles não mudam as suas tradições. Até hoje os casamentos são arranjados. Até hoje eles fazem tramitações de negócio. Tudo conversando. Você chega lá, às vezes não tem um preço na coisa. Você tem que conversar, você dá um preço pra ver se vai valer a pena. Então, são pessoas muito tradicionais e que, às vezes, não mudam muito a mente. Então, ela quis mostrar esse passado e o futuro, ela quis mostrar com a clonagem. Na época, dava muito em alta, dava muito em voga, a clonagem humana. Então, ela resolveu mesclar esse passado com o futuro, que foi a religião muçulmana e a clonagem. Deu super certo, ficou uma notícia maravilhosa. Vamos combinar, né, gente? Mas, antes de falar da novela, porque eu tive que fazer as minhas pesquisas, tive que estudar a novela com vocês, resolvi dar uma pesquisada, gente. Em tudo que aconteceu no ano de 2001 e 2002, fiz uma leve retrospectiva. E aconteceu muita coisa importante que nem eu lembrava, que tinha sido no mesmo ano da novela fome. E eu achei tão legal as coisas que eu vi, que eu relembrei, que eu fiz uma breve retrospectiva para vocês, para vocês lembrarem de comigo também. Porque alguns desses fatos aconteciam até dentro da novela. Eles incorporaram a novela. E eu achei isso super legal, porque eu nem lembrava, gente. Eu acho, nossa, depois eu me falei, não, realmente. Foi na época que eu estava passando o Clone, foi na época que eu estava assistindo novela, que passava o jornal, as notícias, e depois eu me lembro da novela. Então, eu vou compartilhar só alguns, alguns acontecimentos aqui com vocês, tá bom? Começando a nossa breve retrospectiva da época da novela do Clone. Foi logo em janeiro, no inicio de 2001, eu gosto muito da Xuxa, eu sempre assisti muitos programas dela. Foi logo no inicio de 2001 que o Xuxa Parque pegou fogo. Vocês lembram do Xuxa Parque pegando fogo, gente? Foi uma coisa assim, muito chocante, porque tinha que ter criança, tinha que ter gente, não morreu ninguém, graças a Deus. Mas, algumas pessoas me machucaram, e isso aí foi muito chocante para mim, porque eu gostava muito de assistir, e eu sempre gostei muito da Xuxa. Então, na hora que eu vi com o inicio de 2001, me pegabei direitinho na tela da televisão, eu assisti o pegando fogo, aposto que vocês aí também lembram. Outra coisa muito legal que aconteceu em 2001, para quem gosta da SBT, quem gosta do Samba, foi que foi tema da escola de samba tradição, que o tema todo do Sam Inredo foi expulsando tudo da vida dele. E eu, na época, eu lembro que eu assisti o de Cílio, e eu achei muito legal, porque eu assisti o de uma gracinha, gente. Então, eu lembro dele com o carrinho, lá, cantando, o Sam Inredo, dando tchau. Então, isso aí também me marcou muito na época da novela, que eu conheci na escola de samba. Vocês lembram também, gente? Nossa, eu lembro como se fosse hoje. Graçado, né? Em 2001, também, estava estreando na Globo, estreou um pouquinho antes da novela. Estreou a Grande Família, que ficou 14 anos no ar. Todo mundo deles já assistiu a A Grande Família, e também estereou os Normais, que os Normais era ótimo também. Muita gente assistiria muito, né, com os Normais. Então, são programas, assim, que marcaram muito na época. E até hoje a gente lembra, né? Ainda passa no canal Viva, a gente ainda lembra de muita coisa. Ah, em 2001 também, aconteceu uma coisa que até hoje na minha casa, a gente ainda tem um hábito, que foi o apagão. Na época, o presidente Fernando Henrique, ele queria fazer o racionamento de energia, ele fez um apagão, né? Ele queria racionar 10% de energia no Brasil inteiro, botou a gente para racionar a energia, porque senão ia ter apagão no Brasil inteiro. Vocês lembram disso? Aí, na época, eu lembro que meu pai fez funcionamento para a gente ir em casa, então eu estou colocando a bilhete, apague a luz ao sair, apague a luz ao sair, colocou em todas as paredes lá de casa para a gente apagar a luz, e também para a gente reduzir o tempo do banho. Então, até hoje, gente, eu saio do ambiente na casa e vou apagar a luz. Já ficou, já guardou na minha mente, eu já fiquei com a de saudade já. E o banho é a mesma coisa, o banho na morada é só um dia que eu lavo a cabelo. O dia que eu lavo a cabelo já é um banho mais rapidinho, quer dizer, ó, bate lá na porta, o marinho bate na porta, o marinho bate na porta, o pai bate na porta, eu já estou totalmente condicionada. Nada de ficar muito tempo no banho, nem de ficar deixando as ações inteligentes e utilizando, né? Contador também, não tem ligado na tomada, os eletrovestres estão ligados na tomada só na hora que usa, e isso tudo aconteceu em 2001. E aí, ó, olha só, aconteceu há 20 e tantos anos atrás, e eu lembro até hoje, e tenho condicionamento do meu cérebro até hoje. Olha que interessante. E eu nem lembrava que tinha sido no mesmo ano da mamãe. E o fato mais importante de 2001, mais importante de todos, que eu, sinceramente, eu não estava lembrando disso em 2001, foi no ano de setembro, né? Quando os amigos bateram nas ideologias lá em Nova York. Gente, nem estava pensando na minha cabeça que foi na mesma época. Olha só, foi no mesmo ano que estreou a novela. 11 de setembro, né? Teve a ações gêmeas e logo em outubro, a novela estreou. Com os muçulmanos e árabes. Olha só, que coisa, né? Mas... Super... Uma coisa que eu realmente não lembrava, mas eu preciso dar pra mim, nossa, gente, é mesmo. Foi o mesmo ano da novela, tá, viu? E esse papel, eu tenho certeza que todo mundo lembra. Não tem nem como esquecer, né, gente? Foi um barco muito grande, assim, pro mundo inteiro. Aí, em outubro, veio a novela, estreou a novela que todo mundo lembra, o nome da Jade e do Lucas. Todo mundo lembra das lanças da novela. Todo mundo lembra, né? Logo depois também estreou o primeiro filme do Harry Potter, que foi também o auge do mundo inteiro. Eu, como leitora Silva, eu li todos os meses, assisti todos os filmes. Eu lembro que eu ficava contando de ir pra lançar os filmes, o primeiro filme do Harry Potter e do Harry Potter, que a universidade não tinha cinema. Então, isso aí também é uma coisa que marcou muito. Esse primeiro filme do Harry Potter, o Harry Potter e a vida filosofal, marcou muito. Quem aí gosta, também vai lembrar, ó, foi o filme do Concony, tá bom? Você nunca fez nada, nada? Nada que você não podia explicar? Você é um uizardo, Harry. Eu sou um uizardo. Logo depois da estreia da novela, também foi lançada a nota de R$ 2,00. Pra você que não sabia, a nota de R$ 2,00 foi lançada em 2001. Eu não sabia, descobri agora. Na verdade, eu não lembrava. Tem só um fato assim, faça batida e a gente nem lembra. E um fato triste de 2001 foi a morte da Kassiá Ellen. A Kassiá Ellen morreu em dezembro de 2001. A novela já estava passando e ela morreu em dezembro, no início de dezembro. Pra quem gostava dela, foi uma grande tristeza, né? Eu gostava bastante. Foi uma perda muito grande que a gente teve, né? Mas, graças a Deus, com a internet, com as mídias, a gente tem todo o acervo, mas a gente não pode escutar tudo que é dela, né? E, pra quem gosta, 2001 foi a estreia do primeiro BBB também. Foi em 2001 o primeiro BBB, pra quem gosta aí, pra quem assistiu. Tem mais de 20 anos já de BBB, né, gente? O primeiro também foi em 2001. Fato interessante aí, pra quem gosta, né? Só pra gostar. E também estreou o primeiro filme do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, eu não lio, eu estou assistindo os filmes. Pra quem gosta, ele também estreou no mesmo ano, o Herald, a novela, e o Senhor dos Anéis. É sensacional também, é assado, e os anéis também, é bem legal. Aí veio em 2001. Em 2002, gente, os clones já estavam ditando moda no Brasil inteiro. Todo mundo já estava usando as funciras da Ratingia, as roupas, os panos da Jade, de tão realmente moda no Brasil. Na época, eu lembro que eu tinha muitos brincos, usado os anéis, porque quando usava o perfume na escola, não tinha como colocar muita coisa, era só o brinco mesmo. Mas, a moda assim, adentrou mesmo, e a novela já estava assim, sendo um super sucesso. No início de 2002 também, na Globo, cancelaram o Sede Baixo. Eu lembro que eu ficava com o pico acordado pra assistir Sede Baixo, era o ótimo da gente pra cantinhos, xingar na magra. Nossa, eu adorava. Mesmo entendendo muito do humor, que tinha ali, eu adorava. Fiquei muito triste ter cancelado. Isso aí foi um fato muito importante também. Todos os sites falam, tudo desse cancelamento do Sede Baixo. também, ter a grande família, para suprir, ver os normais, e ficou tudo bom. Deu tudo certo na nação. E logo depois, surgiu a banda do Rouge. tem certeza que todo mundo lembra como é que dança. Hagatai do Rouge. Todo mundo lembra como é que dança Hagatai do Rouge. Foi o auge. E eu realmente lembro que foi na época da novela. Eu não lembro que eu ficava imitando as coisas da novela, mas foi na sacra, você vê que... te re... Eu tava falando eu lembro até hoje, eu falo... não, 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 não. Lembro até hoje da coreografia. Tem muitas pessoas que ainda me entendo. E era ótimo, né? Pera que eu tomo. Aí, depois do Rouge Hagatai, veio o fato que até passou na novela, que foi O Brasil Foi Penta. Em 2, O Brasil Foi Penta, passou na novela, no Bata da Nojura, O Brasil Sendo Penta. Isso aí, eu também não lembrava, quando eu assisti a novela eu lembrei, mas, eu não sei se escudir que eu também não tava lembrando. E foi a última vez que a gente foi campeão da Copa do Mundo, né, gente? Nós vamos buscar esse X aí, tá? Tá sofrido, mas, Deus quiser, ele vem. Mas, foi quando o Brasil Foi Penta. É um fato bem legal, todo brasileiro gosta de saber, todo brasileiro gosta de lembrar que eu mostro orgulho da seleção brasileira, que foi na época da novela. Logo depois do Brasil Foi Penta, veio a nota de 20 reais, a nota de 2 foi em 2000, a nota de 20 foi em 2002. Só tá fazendo a gente gastar mais dinheiro, né, gente? Mas hoje tem uma nota de 20, a gente acha que a gente tem muito dinheiro, e ele tá ligado, nem tem que ter dinheiro. Ah, e mais uma pessoa importante que a gente perdeu em 2002 foi o bochecho que faltou no bochecho. Foi em 2002, vai fazer bastante tempo, né, gente? Foi um barco muito grande, foi o Brasil inteiro. Foi bastante triste. e voltando à Xuxa, cancelou o Planeta Xuxa, cancelou a Xuxa, parte da gente que você é a Xuxa no Globo, depois da Xuxa foi pra Reco, mas aí, ela continua ainda fazendo muito sucesso. Eu, ano passado, ela não retrasava, fui no show da Xuxa porque eu ainda gosto muito da Xuxa. Então, esses fatos aí, eu lembro como acabou o Planeta Xuxa também, que passava no sábado, Eu adorava. E acabou em 2002, felizmente. E em 2002, pra quem gosta de Harry Potter, veio esse mundo do filme do Harry Potter, que o Harry Potter é a Câmara Secreta, que eu também amo e assisti. E por fim, pra quem gosta de política, foi o primeiro o contato do Lula foi em 2002, ele ganhou em 2002. Foi a primeira vez que ele ganhou, pra quem gosta de política, pra quem gosta dele. Primeira vez que ele ganhou foi em 2002 e também tava passando a novela, que é o fato mais importante. Então, agora, bora lá fazer um resumo da novela pra vocês. Pra quem assistiu, assiste o resumo, depois vai lá no canais Globo, Globostatic, Globoplay e assiste a novela porque vale muito a pena. É uma novela muito horrível, detalhes nos humanos, muito rica sobre a cultura deles mesmo. Fala um pouco dela em vez, mostra muitas dançarinas. Prometendo aqui, vou fazer um vídeo só das dançarinas que dançavam uma novela pra vocês verem. Cada ano mais um que a outra algumas brasileiras, alguns registros, já que eu fiz com algumas que estavam lá na novela. Sensacional, tá bom? Então, agora, bora lá fazer um resumo da novela que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A novela, gente, ela foi feita em duas partes. A primeira parte, né, antes do Goni nascer, que o Mano Biel fez, uma noitinha, e a segunda parte ele já tá maior, aí ele conta um pouquinho da primeira parte, um pouquinho da segunda parte pra vocês. A primeira parte começa focada nos gêneros Diogo e Lucas. O Diogo e Lucas quem fez foi o Número e Beliz, que é um dos pais famosos da Jade que foi feito pela Giovana Toneto. Aí, no início da novela, o Diogo e o Lucas, eles estão no Marrocos com o tio e o Biel eles estão quietinhos mas é porque gostavam muito dele porque o Biel era amigo do pai de Londres e junto com o pai lá no Marrocos. O Diogo, ele era mais extrovertido, o Lucas já era mais quietinho lá dele. E logo no início da novela, o Lucas já conhece a Jade. Agora, falando um pouquinho sobre a Jade, ela era nascida no Brasil e assim que a mãe morreu, o tio dela tinha um bar e trouxe ela pro Marrocos pra festa pra ficar junto com ele pra ele terminar de criar ela porque ela era jovem aí ele ia arrumar casamento pra ela tão bonitinho pra ela continuar morando no Marrocos junto com a família. Aí, o interessante aí já entra a dança do ventre. A primeira cena que o Lucas vê a Jade se apaixonou por ela é ele estar dançando a dança do ventre. Oh, com uma roupa verde linda com um véu um véu de um ser verde lindo também e ele vê ela dançando a dança do ventre e de cara já apaixona não é? Até ele apaixona pela dança do ventre gente, ela lá lá pela Jade também claro, mas pela dança do ventre também. aí, esse é o início da novela. com esse amor todo dos dois eles resolvem ficar juntos só que a religião da Jade não permite que ela fique com um brasileiro um estrangeiro que não seja religião. Lucas até fala em se converter pra ficar com ela só que ele não aí eles tentam fugir só que no tentar fugir nesse meio tempo de tentar fugir o irmão do Lucas o Diogo ele morre de acidente ele voltou aqui no Brasil o Lucas então não foge com a Jade a Jade fica solta lá no vento e volta pro Brasil porque o irmão dele morreu no que o irmão dele morre a Jade fica lá triste e chorosa lá no Marrocos e o tio dela resolve casar ela com o Saïd nesse meio tempo o Obiere aqui no Brasil faz um clônico do Diogo faz um clônico do Lucas porque ele pega uma pinta do Lucas e faz um clônico ele faz dentro dessa pinta aí essas coisas de pinta eu não entendo muito, tá bom? mas ele faz um clônico ele pegando a pinta do Lucas e querendo que seja igual ao Diogo porque o Obiere amava muito o Diogo porque o Diogo era afiliado dele ele era padrinho do Diogo então ele queria o Diogo de volta ele fez um clônico do Lucas pra que ele tivesse o Diogo de volta ele se dava de uma célula viva então pegou lá do Lucas pra fazer o clônico aí ele inseminou esse clônico na Deus que era uma mulher negra que dançava grafieira linda maravilhosa e inseminou nela e ficou de olho nela pra ver se a gestação é eficaz ia dar tudo certo a gravidez da deusa vingou com o Cone lá na barriguinha cresceu bonitinho e nasceu nasceu e ele também virou padrinho do menino um menino chamado Léo aí depois que o Léo nasceu passaram-se oito anos no governo e nesse meio tempo da clonagem o Lucas e a Jade não conseguiram ficar juntos o Lucas casou com a Maísa que era namorada do Diogo irmão dele e teve uma filha com a Maísa chamada Mel e a Jade lá no Marrocos tentando fazer de tudo pra não casar com o Said enrolando o Said mas por fim ela tentou fugir dela a última vez não conseguiu e teve que casar com o Said no que a Jade casa com o Said o Lucas volta no Marroco junto com a Maísa e a Jade tenta fugir com o Lucas de novo mas aí o Said descobre quase mata o Lucas a Jade fica muito desesperada e ela promete falar lá é o Deus no sumão ela promete falar se o Lucas sobreviver e o Said não mata aí ele nunca mais o vai dar assim e ela prometeu e cumprir ela prometeu e cumprir o Lucas foi embora pro Brasil junto com a mulher dele e a Jade ficou quietinha uma voz durante um tempo aí nesse meio tempo da Jade casada com o Said ela sempre fazia de tudo pra divorciar dele era uma péssima esposa não cuidava dele direito botava salão na comida não dançava pra ele não fazia nada do que ele gostava por fim falava assim beleza então ele perdeu paciência e falou vou te dar o divórcio então e lá nos costumes deles pra dar o divórcio o casal tem que ficar três meses porque senão não dava de volta esses três meses é justamente pra saber se a esposa tá grávida e acabou que nesses três meses que a Jade de ficaram juntos descobriu-se que ela estava grávida grávida da Caticha que enquanto nasceu vai chamar a Caticha né e lá no Brasil lá no Brasil olha como se a gente não tivesse que ir no Brasil e aqui no Brasil a filha do Lúcio já estava crescendo e ela cresceu a menina do Léo que era o Cone então a Bel ficava falando que o Léo era um tipo de ovo então todo mundo achava que ele era igual né a criança ela falava que ele voltou de ovo e todo mundo achava que a Mel não batia o pé de a cabeça adinho olha só achava que ela estava vendo fantástica que ela estava vendo no fundo porque ninguém ia ver o Léo com o Léo que ele fundia em crianças todo mundo mas aí encontrava o coelho no parquinho então eles bem que cresceram em campo juntos os dois aí o Léo que era padrão do menino que matou ele demais como se fosse um filho um com o quarto na casa dele pra ele a Deus começou a ficar muito incomodada aí o Léo que ele fez catou o menino e foi embora para o Pará fugiu com o menino para o Pará porque elas não estavam mandando o Léo que ele era ser o pai do menino ele não era o pai do menino catou ele foi embora e fugiu e vem a segunda parte da novela passa-se 20 anos mais ou menos 20 anos aí a Média cresceu o Léo já cresceu a Jade continua quietinha lá no arroz o Said retificando gente não passamos 20 anos não sou mais ou menos uns 10 anos a novela que se juntar tudo passa os 20 anos os primeiros 8 anos com mais uns 12 mais ou menos que dá 20 então passou-se aí mais uns 12 anos que é a Jade antes de passar esses 20 anos a Jade teve a radija ela implorou por o Said para ela ficar com a filha porque se eles se divorciassem ela nunca mais ia ver a filha então ela pediu por o Said para cuidar da filha nem que fosse uma de lei de babada do menino ele não então você continua sendo esposa cuida da menina você fica quieta também fosega ele me quita não vai parar com a filha também não porque eu deixo até com ele já ficou quietinho lá no arroz 12 anos depois da vez que a radija cresceu a Mel filha do Lucas cresceu o Léo cresceu todo mundo cresceu beleza aí o que o Said resolve fazer ele estava harmonizado com o Jade o que ele resolve fazer ele vira um empresário de grandes negócios de rede de hotel rede de um monte de coisa e ele resolve fazer negócios no Brasil e o pai do Lucas é dono de um banco dono de um financeiro banco não sei e ele resolve fazer negócios justamente com o pai do Lucas e vem para o Brasil e traz a Jade a Jade fala para ele assim eu quero ficar aqui com a minha filha sempre deixei aqui não vou para o Brasil para não dar problema ele não eu quero passar o Brasil comigo e eu quero que você me acompanhe também em todos os meus montados de negócio queria educar a Jade e ver se a Jade vai gostar com o Lucas coitado eu compro o Gusná porque rapidinho a Jade encontrou com o Lucas percebeu que eu ainda gostava dele e o que aconteceu? quis gostar de novo do site nesse meio tempo da última vez que a Jade não conseguiu fugir com o Lucas lá numa roça ela perdeu a pedra Jade dela ela tinha uma pedra Jade que a mãe dela tinha dado para ela e ela tinha perdido essa pedra e a Zoraes sempre lhe assolte dela e falaram assim quando você encontrar essa pedra você vai reencontrar o seu amor e a sua vida vai tomar muito e essa pedra estava com o Lucas e o Lucas queria que queria entregar o pai da pedra para a Jade aí nesse meio tempo eles encontram mas ele está com a pedra que não é fora da pedra eles encontram percebem que ele se gostou muito o Lucas tinha um casamento porque ele não era feliz ele pai era mais lisa a Jade tinha um casamento com o Paglioso mas sempre gostou do Lucas a Mel cresceu com a problemática assim que uma criança mais imbida mais quieta mais esquisita o Léo fugiu sumiu atrás do Biel a Deusa voltou para o Rio de Janeiro para caçar o Léo para ver se o Léo está no Rio de Janeiro e assim vai continuando aí nesse tempo a Jade vai divorciar o amor vai divorciar a Marisa não deixa tudo divorciar porque fica meio sangueira enchendo o sacudeiro e a Jade também não consegue divorciar porque se lá no a região muçulmana se a mulher está aí ela leva as coisas imatadas e o a mãe também e ela tinha muito medo de perder sua filha então ela pensou assim não, então eu vou a Marrocos vou ficar quieta lá e para não perder minha filha também eu levo as coisas imatadas aí a Jade volta para o Marrocos o Said fica no Brasil aí o que o Said faz? bom, mas você tem um abraço com a Maís e o Lucas para fazer raiva na Jade e o Lucas e a Maís e o Lucas fazer raiva nos dois né tem um caso para sair a Jade volta para o Marrocos para ficar quietinha lá na filha dela o que acontece? o Lucas vai atrás dela e que o Lucas vai atrás da Jade lá no Marrocos o Said descobre que o Lucas foi para lá e vai também no dia que o Said chega lá no Marrocos ele pega a Jade passou por diante do ventre porque ela tinha acabado de dançar com o Lucas olha só meu Deus do céu aí ele xinga ela toda ela inventa uma história e ele não acredita aí ele chama o conselho de família chamando esse conselho de família porque lá para dar o divórcio tem que chamar é bom chamar esse conselho de família para ver para resolver o que que acontece se o casal realmente está junto de conselho o que que ele faz e antes dele chamar esse conselho ele deixou a Jade que está sendo privada não deixava ela sair não deixava ela usar o telefone não deixava ela fazer nada deixava uma gente de olho nela e trouxe elas logo para o Brasil fez o conselho de família e resolveu o mesmo pelo divórcio esperar os três meses nessa espera os três meses o Tewine cobrou uma louva sua louva vai dar um dia de três meses eu te entrego a jato e você fica com a jato e a jato e a jato aí eu digo assim dei lei agora ela vai ser minha a gente vai viver indo a Léo e feliz para sempre é parece uma dela né gente suas passas aí nesse meio tempo o Léo que fugiu do Pará né e o Opierre o Léo foi de um Pará não se sabia onde o Léo foi aí o Opierre também fez lá no Jornamento resolveu fazer um alô de mel que ia dar para os lençóis maranhenses no que ele está lá nos lençóis maranhenses quem que ele encontrou? o Léo da primeira grife então o Léo gosta de deserto o Léo gosta de areia porque o Léo gosta de areia porque o Léo gosta do Lúcio o Lúcio também gosta do deserto e o Léo gosta do deserto e o Léo estava passando por lá o Opierre do ele contou com todo mundo todo mundo achou que o Opierre estava ficando doido e não se falou mais do assunto e o Léo também não apareceu sobre as nossas mãos que é uma criação Léo! Léo! aí o Léo vem reaparecer no Rio de Janeiro aí já mostra a figura dele do clônico muito legal a maquiagem que ele fizer o estilo lá dele e ele sempre se achando esquisito se achando achando que não fazia parte daquela família achando que não era filho da mãe, do pai e sempre querer atrasar o Opierre e adeus pro Léo que não sabia onde o Opierre estava não sabia do paradeiro do Opierre aí nesse meio tempo do Léo passou os três meses da Jade nos dias de entregar a Jade pro Lucas o site dá pra trás e fala que não quer mais denunciar que é um duelo nós não puder eu não quero ficar sem mim aí como a família já tinha dado o divórcio ele falou assim não, beleza você pode até estar com a Jade mas como ela já está denunciada ela casa com o futuro e depois ela casa com o Léo você de novo foi o que ele aí o que sai resolveu fazer a tarde casar com o amigo dele que é o Zé foi até que ele todos os anos afim né do Zé o cara muito rico dando no Guat aí ele falou com o Zé eu sei não sei não sei casa com a Jade depois me deu eu vou e ela que vai casar com o Léo de novo aí o Zé que beleza aí ficou aí já voltou com o Marroco para casar com o Zé lá no Marroco nisso ela conversando com o Lucas falou no dia do meu casamento eu volto o Zé para dormir dou um livro para ele e a gente foge de novo para o Brasil e o Lucas sempre prometendo para ela que ia ajudá-la até a guarda da Nadide porque as vezes brasileiras são diferentes das vezes no Marroco então ele arrumou o deslogado para manter a guarda da Nadide ele sempre prometido para ela você vai ficar com sua filha 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 a Jade aí a Jade vai passar com o Zé tudo organizado para botar um para dormir casou o que você vai fazer para o outro né chique bonito cheio de dançarina ajudando bem que eu vou fazer um filho só falando delas cheio de dançarina lá na hora de botar o outro para dormir ele troca os coques que ele dão viajante o Lucas fica esperando no hotel até as duas horas na Jaja BDC ele recebe uma ligação do Brasil falando que a filha dele é envolvida por droga foi presa que tem na época super envolvida com droga que tinha de voltar para o Brasil depois desesperado que ele estava morrendo mais de droga voltou para o Brasil a Jade foi lá a Jade a cola desesperada pelo posto de bom Lucas fala com o Zé e o Zé que ela por Deus não tem mal que saia de novo e o Zé apaixonou pela Jade claro ele falou pela sua eu vou te dar um tempo também para ver se você gosta de mim você sabe que ela não ia gostar né gente ai a Jade não beleza vai concordar você também eu fico eu fico eu fico com o Lucas o Zé concordou sai ficou bravo mas concordou também porque eu não estava mais no Zé né aí nesse meio tempo aí o Pierre reencontra com o Léo e fica morrendo de ver a pareça do Léo porque ele já estava a cara do Lucas e ficou com medo de ficar mostrando que ele tem todo mundo no Zé e o Léo ele comecei a falar com o Pierre que gostava muito de mulheres com o véu gostava muito do deserto o Pierre com uma condição escondida do Léo e de conhecê-lo melhor porque ele queria ter semelhança entre o Léo e o Diogo ele levou o Léo para o Marrocos e a Jade já estava lá no Marrocos e o que aconteceu? um dia depois do casamento a Jade ligou para o Lucas o Lucas falou o Jade não vai dar para te levar é a criança drogada do Brasil eu preciso cuidar dela e aí a Jade ficou muito brava porque o Lucas ela não queria mais levar ela e também ficou brava porque ela podia perder a radicha gente porque ela não queria mais aí ela ficou com muito medo de perder a radicha e brigou com o Lucas no que ela brigou com o Lucas ela mexendo lá nos achados dela ela falou a Honestia também eu não estou ficando feliz eu não vou vestir eu não estou bem eu não estou bem eu não estou mais feliz está vendo eu vou vestir que eu não estou vendo foi a culpa porque o Lucas se gostava comigo e nisso o Lone estava lá no Marrocos no Corpio e o Léo estava lá e o Corpio foi justamente no dia que a Jade estava lá para contar para o Tio Ali que ele tinha feito o clome para ver o que eu falo assim ai meu Deus eu que eu faço as meninas porque ele é um clome todo mundo vai me matar e fala que esse menino que é igual o Lucas igual o Lucas né aí vai já de volta a roupa para dançar lá para a Feliz viu a gente já dançou a gente sabe vai ficar feliz aí já de põe a roupa a mesma roupa do Diego Lucas e do ela pega o véu o mesmo véu do Diego Lucas e do ela e vai dançar porque ela está dançando o Léo está lá na casa o Léo está lá na casa do Tio Ali também andando para a casa igual o Lucas ver a Jade do Sando ai gente é nó que ele viaja o meu Sando ele fala é com a mão da minha vida e a paixão pela Jade também só de olhar a Jade leva um suco que ela achava a Deusão está com as horárias que vem casa com a Jade o Léo é um suco eles acham que ele é filho do gênero ele é filho do demônio ele é filho da coisa ruim porque ele é igual ao toque mais novo o Lucas ele é um Lucas jovem então ela ficou com muito medo dele não sabia nem quem que é o que que é aquilo ai gente com essa confusão da Jade do Rio o Léo na casa dela não sabia o que era que fez daquele deu uma confusão na casa do Tio Ali o Léo foge perde do Biel porque o Léo já viu o estombo do mundo né perde do Biel e o Biel desespera da Brasília da Brasília da Brasília e nesse meio tempo ai a Ivete que é a Vera Fiche namorada com o Leônidas que é pai do Lucas ela estava no amor que foi o cristão da Jade que era a vela para a cruzinha ela era a vida do Zé a Ivete encontra com o Léo vê o Léo ela fica pensada do jeito que é aquela que tem como com a personagem dela é muito engraçada ela olha pro Léo ela acha que o Léo é fico de uma traição do Léo Léo e da sua deusa cata o menino e traz o menino aqui pro Brasil pra mostrar pro Léo Léo e da sua traição dele ela ficou muito brava e o Biel ficou lá numa modificação no erro ai a Ivete chega aqui pro Brasil mostra o Léo para o Léo 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 Porque tirou parte do Lucas, né, é filho dele também, o Lucas não aceita, acha um absurdo, não gosta da versão jovem dele, porque ele vê a sua versão jovem e pensa assim, ele pode viver tudo que ela não vive, e o Lucas descobre que ele é gostoso pela Jade. Aí o Lucas fica bravo mesmo, super bravo, porque a Jade pode ficar com a versão jovem dele, porque ela não deve. Então ele também é um processo que o pai dele não ganhar a paternidade de um menino, aí começa a sua confusão na novela. Nisso também o Léo conhece a Mel, eles ficam amigos, a Mel começa a ficar mexendo com a questão da droga, ela dá uma melhorada, depois de conhecer o Léo. Aí nesse meio tempo também o Léo fica totalmente confuso, por quê? Ele não é filho do Mendeiro, porque ele não tem o gene da mãe dele, o Mendeiro foi só uma barriga de aluguel, ele tem o gene da outra mãe e do Leônidas. Então ele fica sem saber, ou ele é filho do Lucas, porque a Pinta foi tirada do Lucas. Então ele começa a ter também esses processos de dificuldade de cabeça dele. O Lucas é do Costa, porque todo mundo não gosta da versão velha do Lucas e gosta da versão jovem, que é o Léo. Então ele começa a dar mais atenção pra ele, ele começa a gostar mais dele. Então o Lucas também não gosta nem um pouco dessa situação. Então os dois ficaram bem balançados aí nessa época da novela. Nesse meio tempo da descoberta do clone, a Jade volta pro Brasil com o Zen, o Zen dá pra ela o divórcio, porque ela também não gosta dele, ela realmente não gosta dele. E o Zen fala com ela, como você te dou o divórcio, você vai cuidar da sua vida e tenta reconquistar o Saíde, se você quiser que ela não gosta dele. Aí ela pega o Zen pela guarda da filha, mas o Zen não ajuda e cobra o Lucas também, mas ninguém ajuda ela a guarda da filha, porque ela ainda tá longe da radígia. E pelas leis das humanas, pela religião, quem fica com a filha é o marido, quem tá com a filha é o Saíde. O Saíde, no meio da novela, veio fazer a raiva da Jade, casou com a outra esposa, mas a Jade achou que foi bom, que era pelo menos um beijo pra ela. E aí ele já estava pesado com a Rana, que era amigo Selma até que ele saiu. Aí a Nadine tava lá com a Rana, na casa dele no Rio de Janeiro, e aí a Jade, jogada no vento, porque o Zen não queria ficar com ela, foi atrás da Saíde, o Saíde do Inuquiza, procurou o tio da El Tewine. A El Tewine falou, ela, você volta no Marrocos, você vai virar dona de casa, igual as do Aret, que ele já tinha empregado, vai ficar junto com ela, tudo pra casa. Aí a Jade, passando, prefiro ficar lá do que aqui, nessa confusão. Mas antes dela voltar no Marrocos, ela foi encontrar com o Vier, perguntar ao Vier quem que era o Nel, porque elas acharam, elas nem sabiam o que que era uma criatura, que era igual o Lucas, ao Vier, comprar ela, que era um clone, aí ela entendeu, entendeu, né, daquele jeito que a pessoa entende, não entende. Aí depois de conversar com o Vier, a Jade vai pra praia pra pensar na vida, ela adorava pra praia pra pensar na vida, e o Lucas também, direto eles encontravam na praia. Aí ela vai pra praia pra pensar na vida, fazendo o que ela ia fazer, ela encontra com o Léo, e ela fica tão nervosa, que ela deixa o ar, mesmo que você devolta o ar, ela deixa o ar de Jade, e ela cair, e o Léo pega o ar. Aí ela fica um desesperado com a sua foto, que ela ainda tinha medo dele. Aí ela vai embora com a roupa de Wally, beleza, sem problema, foi embora, porque tinha lá na dela. Aí o que o Léo faz? Pede o dinheiro do Léo e vai com a roupa atrás da Jade. Nisso ele já tinha encontrado com o Lucas, não gostou da edição do Léo e dele, o Lucas também não gostou da edição jovem, e ele fez estranhar. Porque é exquisito, né, se eles são ali feitos de você, é exquisito mesmo. Aí eles vão gostar. Então ele foi pra uma roupa atrás da Jade pra pegar pra ela a pedra. E nesse momento que a Jade tá lá, o Jade vai pra lá também, e a Jade faz tudo para reconciliar com a Jade. Aí ela consegue se reconciliar com ele, ela passa uma hora de esmaia, e finge lá pra ele, e ele se reconcilia. Aí o Jade resolve casar com a Jade de novo, mas a Rânia, a esposa que estava aqui no Brasil, que era da Nelicelma, ela teve o filho dele, a Torfinho, que foi pra uma volta, então ela não teve que sair de casar de novo com a Jade. Chegando lá na casa do tio Aria, a Rânia, ela viu o Léo lá na porta, caçando a Jade. No que ela viu o Léo, ela achou que fosse o Lucas. Ela já entrou, falou com o Saídia, o Saídia, o Saídia, o Lucas tá lá na porta, querendo ver a Jade, e isso é um casar de novo, não. Aí o Saídia ficou receoso, e meio que deu uma desistida de casar com a Jade. A Jade, sabendo que o Léo tava lá, achando que era o Lucas, correu pras ruínas, na hora que ela chegou nas ruínas, e o Léo tava lá no Léo. O Léo impressionado, se declarou pra ela, ela foi linda, ela foi linda, ela foi linda do Lucas, né? Ela foi assim, ele se declarou do mesmo jeito que ela queria, que o Lucas se declarasse pra ela, e quando eu derrubo, ficou com o Léo. O Tuali viu a Jade com o Léo, falou com ela, minha filha, você escolhe, eu fui com o Léo, o que você vai querer? Aí ela falou assim, eu vou querer ficar com o Léo. Aí o Tuali falou assim, mas é só a filha, e a Radit. Aí ela falou assim, não sei o que eu faço com a minha filha. Aí o Tuali falou assim, é melhor você não ficar com o Léo dos dois, e virar empregada na casa do Saís, porque pelo menos não é mesmo a filha crescendo. Mas o Tuali não aceitou. A Jade era de novo, a Jade era de novo, a gente era de novo, era só uma confusão, por causa desses homens dela. Mas continuamos, já tá quase acabando. Aí já de volta pra casa, mesmo que o Tuali não aceitou, o Tuali não aceitou o Tuali, mas tenta reconquistar a saída de mais uma filha. Aí ela dança pra ele, uma dança muito chique. Foi a última dança que ela fez pra ele na novela. Aí, Rania convoca, mas um conselho de família, que é o que você está sonhando, porque essa mulher é louca, não quer pagar no marido, mas também quer ficar com o Lucas. Então, vocês me ajudam a resolver. Aí, quem falava, ela saiu, a gente estava dois meses, você tem que pensar, se você quer estar com o Jade, ou se você quer estar com o Rania, você não quer estar com o Léo, aí passaram os dois meses, a Jade conversa com o Lucas, fala que não quer mais o Lucas, não quer o Léo, porque eu acabo com o Lucas de escola, o Léo também, ela fala que não quer mais o Léo dos dois, e foca ali, fica bonitinho, e sai de aceitar ela de novo. Passa os dois meses, e sai de fala, Jade, já sei, e fico conselho de novo. A Jade fala, não, fica de ser essa palhaçada, eu não sou sim, eu não quero conversar muito com você, eu vou ser galanteno. do vento, aí, a família joga Jade no vento, porque ela não gosta mais faltando do dinheiro, e o Saide também não quer mais, ela simplesmente sai com a roupa de corpo, com a bolsinha dela, vai lá na praia, na praia, e o Léo, lógico, aí o Léo fala com ela assim, você não está dizendo palavras, você vai ficar na minha casa, catar Jade, bota Jade de casa, aí a Jade vem dele, tudo que ela queria ter visto no Lucas, lá na televisão, tudo que o Lucas não deu para ela, o Léo deu e fez por ela, então ela cai ali, no momento, ela cai nos campos do Léo, tem esse meio tempo, rola o julgamento lá, do processo de paternidade do Léo, o juiz entende, que a mãe e o pai do Léo, é o Leônidas, e aquele esposo do Leônidas, mas, para mudar o seu nome de nascimento, seria só o que o Léo quisesse, então o Léo resolveu, deixou o Léo do 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 Léo, e a Deus ficou feliz, e o Léo do 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 Léo, ela estava na casa do Léo 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 do descobriu, correu, trazendo ela lá para uma roupa, procurou, 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 achou a Jade. Nunca ele achou a Jade, ele ameaçou ela, ele dava os dedos de batata, mas a Radija, como era o filho do filho da praia, ele pediu que não. Pediu que ela continuasse a dar em contato com a mãe, pediu que não desse seu dedo de batata, porque com certeza ela ia morrer, aí saiu e cedeu. Nisso, Jade volta pro Brasil, e quando ela chega no Brasil, mentira, Jade voltou pro Brasil não, lá no papo brasileiro, Jade fica só assim. Nunca não fica sozinha, ela vem dando o vídeo dela com o Zé e aparece de novo. Aí o Zé propõe pra ela casamento de novo, aí Jade não aceita, ela continua no Marrocos, mas ela não aceita. Aí o tio Ali resolve casar com a empregada na casa dele, que é a Zoraide, e a Zoraide pede de presente o perdão de Jade, porque o tio Ali até então, ele gostava muito da Jade, acusou a Jade, mas não tava conversando com ela. E aí ele dá esse exercício pra ela e volta pra conversar com a Jade. Nesse meio tempo, a Mel procura uma clínica de reabilitação, ela melhora as drogas, o Lucas divorcia da Marisa, fica mais tranquilo, e volta com a Marrocos pra com a Jade. A nova, ela termina com a Dash e não com o Lucas. O Clone, ele sempre se sentiu perdido no mundo, porque ele ficava solto, ele não era a família que criou ele, não era a família dele de sangue. Ele sempre se achava muito estranho. No mundo, ele se achava muito sem lugar. E durante, mais no final da novela, a esposa Louvier ficou muito brava com ele, o que ela fez? Ela denunciou ele no conselho de ética. E o Louvier ficou com muito medo da repercussão no mundo desse cloro que ele fez. Então, logo no finalzinho da novela, o Léo se sentiu totalmente perdido no mundo, sem saber. Ele não poderia entrar com a Jade, porque a Jade já não queria ele mesmo, queria o Lucas. Ele já não tinha a Jade, já não tinha um lugar nenhum, tinha um pai, tinha uma mãe, mas ele se sentiu totalmente perdido. Louvier, com medo de ter essa repercussão todo mundo, catou o Léo, a novela termina com os dois no deserto, indo pra onde, não sei, só o Léo sabe, a Jade termina com o Lucas, o Said concorda em deixar a Jade ver a Jade, algumas vezes, sem ela, deixa ela ter contato com a filha, não deixa ela totalmente em contato. Ele casa com mais uma esposa, ele tem duas esposas, e assim acaba a novela, A Léo e Feliz, e a Jade fica com o Lucas. Eu falo, viu, tem uma pessoa que não lembra desse casal de Jade, gente, é impressionante. A novela marcou muito o Brasil inteiro, e marcou principalmente a gente que é da dança. Aí, dessa última vez que eu assisti a novela, eu ouvi várias gostarinas, que eu pensei pessoalmente, falei, gente, olha ela fulana, achei o máximo. Então, aguardem, que vai vir um vídeo só dessas gostarinas, tá bom? Mais um conteúdo ótimo de desestresse pra vocês, porque conhecer a história da dança do ventre, deixa a gente mais calma, mais tranquilo também, ou aprender, faz a gente desestressar. Então, se você tiver alguma turma de desestresse pra novela, que você assiste ela com os ex, para ele não assistir a terceira, pode comentar abaixo, pode mandar direto em todas as redes sociais, que eu estou em todas as redes sociais, tá bom? Eu aguardo vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado do meu resumão. Foi um resumão bem sucinto, porque ela falou que tinha muita coisa, muitos personagens, não dava pra falar de todo mundo, de focar mais sobre o Bruno, a Jade, o Lucas, né? Mas eu espero que mesmo assim vocês tenham gostado, tá bom? Eu estou aqui pra vocês, vocês estão aqui pra mim. Um beijo e beijo de novo e beijo.